É magnífico quando você consegue conversar com uma pessoa que tem uma folha corrida, uma vida pública, de moral ilibada e que chega por meritocracia a ser escolhido numa recomposição, uma reestruturação política de preparação ao futuro de desenvolvimento de continuidade do Paraná Canteiro de Obras do governo Ratinho Júnior. A refirmo é o nosso ex-prefeito, Agostinho Zuck, que acendeu ontem o cargo da Secretaria de Desenvolvimento de Obras Urbanas, o Paraná Cidade, que tem caneta cheia, uma menina dos olhos de qualquer governo e qualquer político a acender esse cargo, haja vista que é o modelador das obras estruturantes por todo o Estado do Paraná, tão ansiosamente buscado por todos os prefeitos para as suas cidades. Agostinho Zuck, parabéns, bom dia, como foi esse chamado e esta preparação? Claro que sua vida pública lhe talhou para isso, lhe preparou, mas que acende nesse momento a cargo tão importante. Bom dia, parabéns, Pato Branco, o povo agradece e te conhece muito bem, porque há oito anos esteve com a gente e foi o seu trabalho aqui, certamente, a credencial maior que o governador lhe escolheu. Não pela cor dos seus olhos, pelo seu biotipo físico, mas pelo seu resultado. Bom dia, secretário. Bom dia, Carrapinho, bom dia a todos os ouvintes da Itapuã, por fazer enorme falar com vocês aí, já faz os oito meses que eu não me pronuncio publicamente, e então é um momento bastante importante, né, e quero dividir, obviamente, com a nossa querida população, de Pato Branco, do Sudoeste do Paraná, enfim, de todo o Estado. O governador havia já conversado comigo logo após passar a eleição. Quando ele se elegeu, Carrapinho, ele conversou comigo, perguntou se eu tinha intenção de trabalhar no governo ou queria terminar o mandato. Falei, não, eu vou terminar o mandato do prefeito, eu disse que ia ficar até o último dia e vou ficar. Então, quinta-feira passada, o governador me chamou, né, quarta-feira me ligou, me pediu pra gente conversar na quinta-feira e fez o convite pra assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Confesso que fiquei muito feliz, porque é uma secretaria que tem relação com todos os municípios do Paraná, uma secretaria que vinha fazendo um trabalho excelente, né, o João Carlos Ortega estava fazendo um trabalho excepcional na secretaria, e foi chamado pelo governador pra substituir o Guto Silva na Casa Civil, e aí me convidou, então, pra assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E eu, então, aceitei o desafio e, claro, fiquei muito grato ao governador pelo convite, pela confiança, inclusive, e sabendo que é um momento muito importante, né, nós temos pouco tempo nessa gestão ainda, muitas obras pra serem liberadas, outras tantas pra serem continuadas, algumas pra serem concluídas, e, claro, né, vamos fazer parte, né, desse trabalho agora mais direto, né, do governo do Estado. Então, a minha referência é de gratidão ao governador por ter me destinado, né, uma pasta tão importante, né, uma pasta que, aliás, ele ocupou essa pasta antes de ser governador, né, a pasta que ele ocupou, né, pra se preparar melhor, digamos, pra ser o governador do Estado. Então, eu fiquei muito feliz, realmente, e agora, me cabe seguir as diretrizes do seu governo, trabalhar dentro das propostas do governo do Estado, cumprir os compromissos do governador, e trabalhar, né, em conjunto com a equipe, especialmente com o Ortega, né, que vai trabalhar na Casa Civil, né, subciclindo o grupo, fazendo a articulação do governo. Bem, esse início do seu trabalho, me parece que até abril, o governo vai ter prazos, é um ano eleitoral, tem um limite de tempo pra liberar recursos, ter esse olhar, assim, diferenciado com a sua capacidade. Também é uma preparação para um futuro governo, uma reeleição, né, da pré-credatura do governador Ratinho Júnior, pra que, dentro desse futuro de obras estruturantes, como o Parapato Branco, que você conhece tão bem como a Paula Lamão, possam ser viabilizadas, Zuc, esse é um momento de pouca liberação e mais estruturação, seria isso? Não, tem bastante liberação em Carrapicho, mas claro que, você veja bem, o Estado é dotado da Paraná Cidade, que é um organismo dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que analisa tecnicamente os projetos, não há liberação de recurso pelo bel prazer de se liberar, tem regras legais pra ser cumprido, tem projetos, tem adequação de projetos, não sai uma licitação autorizada no Paraná Cidade que não seja em projetos que tenham realmente todas as exigências legais e formais cumpridas, né, então, vai depender, obviamente, de cada município fazer a sua agilização, né, dos seus projetos, dos seus processos aí, né. Agora, claro, né, Carrapicho, nós vamos fazer uma tarefa, uma força tarefa, né, pra que os municípios, e essa foi a determinação do governador, né, de que pra que os municípios sejam atendidos, né, dentro das suas expectativas, conforme aos compromissos que o governador tem, porque o governador, veja, Carrapicho, nós temos um momento, agora, essa questão também da pandemia aí, e o governo já sofreu bastante com isso, né, foi um momento difícil, fecha, abre, não dá pra trabalhar, difícil, né, não dá pra fazer reunião, uma complicação, a vida pública, né, o trabalho público, ele é feito de contato, né, ele é feito de trabalho conjunto, né, de trabalho coletivo, e isso prejudicou bastante, mas, eu acho que o Paraná tem um saldo muito positivo, primeiro, tem as contas equilibradas, né, segundo, tem obras acontecendo em todos os municípios do Paraná, e, obviamente, o governador tem obras estruturantes que estão sendo trabalhadas. O sonho do governador é fazer agora, né, é, é, desengavetar ao longo dos vinte e poucos anos aí, o sonho do Paraná, que fazia a ponte de Guaratuba, né, aquela questão, é, é, também, né, de estruturar o Estado em todas as suas formas da infraestrutura, tem a questão do pedágio pra se definir, né, são desafios enormes, né, do, do governo do Estado, né, que todos nós temos que trabalhar pra que isso possa, né, dar, ser dado um encaminhamento mesmo que seja, né, antes do período eleitoral. Deputado, secretário Zuc, vão ter que se acostumar com essa, essa nomenclatura, com dois deputados. Tem que se chamar de Zuc, o exmo. Zuc, velho. É verdade. Mas, assim, tem dois deputados, o deputado Guto Silva, o deputado Guerra, né, pra trazer recursos para o nosso sudoeste, o Estado do Paraná, muito importante. Aliás, estou em linha com o deputado Guerra, pra lhe cumprimentar, porque, certamente, juntos terão muito trabalho com os olhos voltados para o nosso sudoeste do Paraná, especificamente para Pato Branco. Bom dia, deputado Guerra. Bom dia, Carrapicho. Bom dia, amigos ouvintes do Itapuã. Um prazer, uma satisfação, uma alegria imensa nessa manhã falar com você. O secretário da Sedu, Zuc, nosso amigo Agostinho Zuc, lhe ouve, deputado. Prazer imenso falar com o Zuc, meu grande amigo, uma pessoa com capacidade adquirida ao longo do tempo, um grande gestor público, uma pessoa que tem conhecimento da coisa pública, como poucos, eu realmente tenho... Oi, Carrapicho. Não, ele não ouve, não sei se nós não temos, tecnicamente, essa condição, né, de dar um retorno para o Zuc, ele não está ouvindo. Mas, se pelo menos não tiver uma resposta dentro da sua pergunta, fica o cumprimento, depois nós concluímos aqui a entrevista com o Zuc, fica o seu cumprimento, que é importante. Como é que você analisa, então, vou direto ao ponto, deputado Guerra, com relação à performance nesse momento que acende a esse cargo tão importante, o Agostinho Zuc, ex-prefeito de Pato Branco, chegou lá pela excelente avaliação, chegou pelos braços do povo e pelas realizações de obras em Pato Branco. Como eu vinha dizendo, né, Carrapicho, uma pessoa com capacidade comprovada, um conhecimento como poucos da coisa pública, uma pessoa que realmente nós aprendemos a admirar ao longo do tempo, um grande deputado, um excepcional prefeito, um dos melhores do Brasil, transformando a nossa cidade de Pato Branco, e agora o reconhecimento por parte do governador Ratinho Júnior, colocando ele num posto da maior relevância no governo do Paraná, um homem muito forte, eu tenho certeza que fará um belíssimo trabalho, no que depender de mim, um parceiro para que a gente possa continuar o desenvolvimento dos nossos municípios, uma união da nossa região, um homem que tenho certeza que fará muito pelo nosso Brasil Paraná e pelo Paraná como um todo. Você faz certamente, vai fazer carreiro lá na secretaria, né? Não tenha dúvidas, Carrapicho, eu tenho uma relação de amizade com o Zuc, é uma pessoa que realmente eu levo como exemplo de gestor público, eu acredito que foi um acerto e posicionei o governador Ratinho ainda na tarde de ontem, com relação a isso, o acerto do governo Ratinho Júnior, com o convite do Agostinho Zuc para essa secretaria importantíssima, eu tenho convicção que o Zuc terá todas as condições de desempenhar um trabalho, Paraná é um estado que realmente, mesmo diante de toda a crise econômica que assola o país, é um estado diferenciado e eu tenho convicção que junto agora, claro, com todo o corpo desse secretariado do governador Ratinho Júnior, fará um belo trabalho, uma continuidade. E a segunda-feira, quando assume o secretário Zuc, com o retorno aos seus trabalhos também, juntos estarão lutando por Pato Branco e pelo Sul do Beste. Um abraço, deputado! Obrigado, Carrapicho, mas o nosso amigo Zuc, ele já recebeu minha ligação, extremamente orgulhoso, honrado, feliz de tê-lo como secretário agora da Desenvolvimento Urbano. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, bom dia! Zuc, o Luiz Carlos Lazzarini, âncora do Itapuã Notícias, tem referendado uma conversa também, quer lhe fazer os cumprimentos, e lhe fazer uma pergunta, Zuc. Um abraço, Zuc, tudo bem? Bom dia! Parabéns aí pela nomeação. A pergunta é a seguinte, a gente sabe que você, em oito anos, fez um grande projeto de desenvolvimento para Pato Branco, e se percebe, pelo menos a priori, que no último ano não foi dado a devida sequência. Ontem, quando da sua indicação, algumas pessoas aí, algumas em mídias sociais, acabaram dizendo o seguinte, olha, será que não tem a ver a nomeação do Zuc no governo com os dois vereadores do partido dele, e o Podemos, que teoricamente votam sistematicamente com a situação, com o atual prefeito aqui de Pato Branco, para esclarecer em relação à comissão processante, enfim, os dois vereadores do Podemos, a sua nomeação. Tem alguma coisa a ver com a outra? Como é que você analisa nesse sentido aí, Zuc? Bom dia, Lázaro. Absolutamente nada. Se tem uma ideia, quando eu conversei com o governador na quinta-feira, o governador, surpreendentemente, não sabia de nada dessa questão que, lamentavelmente, Pato Branco está passando aí. O governador não sabia dessa comissão processante, não falou para mim que ninguém havia comentado, aliás, o Ortega estava junto e também não sabia. Então, essa é uma questão que diz respeito exclusivamente, né, Lázaro e Pato Branco. Quem tem que resolver isso, né, é a Câmara de Vereadores. E os vereadores do Podemos, eles, acho que é sobejamente pública já qual é a posição do partido com relação à administração municipal. Ela foi escrita, né, não. Aliás, ela não precisa ser desenhada nem escrita, porque a gente lançou candidato, né, o Podemos lançou candidato na eleição, nós tivemos um candidato, né, e a população escolheu o atual prefeito, né, e teve nosso respeito, nós temos que respeitar a decisão da população. Agora, com relação ao trabalho do prefeito, cabe a população avaliar e, em casos como esse que está acontecendo, cabe a Câmara, né, a Câmara decidir, né, e cada vereador tem que responder por seus atos. Não pode colocar isso nas costas de ninguém. E, obviamente, cada vereador responde pelo voto que dá na Câmara, pelo, enfim, pela sua postura que tem no Poder Legislativo Municipal. Óbvio que isso não tem a, o meu convite não tem absolutamente nada a ver. Aliás, se alguém falar que alguém do governo ligou para algum vereador pressionando para isso, para aquilo, penso que seja uma grande mentira. Então, só para deixar claro essa situação, né, de que a questão de Pato Branco é uma questão que, né, obviamente que o governador, tem o Estado todo para cuidar, não vai se envolver com uma questão local, né, que é de, que tem órgãos responsáveis para resolver, né. Porque, né, certamente o governador, ele trata Pato Branco, como todos os municípios do Paraná, né, e buscando fazer com que o seu governo chegue até a população, que é algo, que é a coisa mais importante a se fazer. E eu, na função que passo a desempenhar, obviamente que vou com todos os compromissos do governador, e também, né, cuidando dos municípios do Paraná indistintamente. Claro que a gente tem um carrinho, né, uma devoção, né, um amor enorme por Pato Branco, né, e isso pesa bastante sempre que a gente tem alguma possibilidade de ajudar. Então, junto com os nossos deputados, vamos ajudar, fazer o que precisa ser feito. Agora, nós não podemos, né, interferir no dia a dia da Prefeitura Municipal, isso é uma questão interna qual, por exemplo, é por isso que existe a Câmara Municipal, por isso que existe o Poder Executivo Municipal. Então, realmente foi muito boa a sua pergunta e esclarecedora. Jamais me prestaria, meu caro Lazzarini, jamais me prestaria a fazer qualquer tipo de acordo com o qual eu jamais concordasse. Assim como não tive essa decisão, né, de tomar outra posição na eleição municipal que não fosse aquela que todo mundo ficou sabendo. Então, eu, assim, fico feliz, né, porque de tantos anos como deputado, eu fui deputado, inclusive, com o governador, né, de tantos anos, aí na Prefeitura de Pato Branco, a gente colocou um projeto pra ser desenvolvido e, claro, né, cabe a análise disso à população de Pato Branco. Não há mais como a gente voltar atrás nesse sentido, né? E as correções que precisam ser feitas têm que ser feitas pelos órgãos competentes. Tá certo. Obrigado, Zuc. Grande abraço. Segue aí com o Carrapicho. A posse é segunda-feira, secretário. É isso, né? É isso. Eu tô aguardando, inclusive, a comunicação do horário, Carrapicho. E depois estaremos à disposição também. Nós estaremos à disposição, à disposição do município de Pato Branco, à disposição das nossas lideranças. Quero agradecer muito, Carrapicho, a mensagem de apoio que recebi. Muitas. São centenas de mensagens, fiquei super feliz com isso. Preciso retribuir com muito trabalho, como sempre fiz em todos os cargos que ocupei. E agradecer mais uma vez o governador por essa belíssima oportunidade. Um abraço, bom trabalho, muito obrigado por, no nosso programa, na Super Rádio Itapuã, dar a primeira entrevista após o anúncio desse cargo tão importante. Um abraço, certamente, seu Zuc, lá na Palmeirinha. Família toda, sua mãe, muito felizes. Aqueles que sabem, conhecem o seu trabalho, desde a década de 80, sempre no estado do Paraná, quando buscou a vida pública, naquela candidatura de suplência, depois cinco, né? Cinco mandatos, oito anos prefeito e agora secretário de Estado. Deus abençoe, Zuc, saúde, o resto, você já está abençoado. Tá bom? Obrigado, Carrapicho. Um abraço para vocês e toda a equipe da Rádio Itapuã. Um abraço também, muito especial, ao meu amigo Ricardo Guerra, ao Fernando Guerra, o pai, a todos aí. Um grande abraço para vocês aí. Estamos entusiasmados aí para continuar com esse trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná. Um abraço, fique com Deus aí. Um abraço, bom dia, né? Está aí agradecendo essa deferência do prefeito, do deputado, do secretário Agostinho Zuc, uma vida pública, né? Extraordinária. Deus no comando, para frente, para o branco, para frente, sudoeste, no estado do Paraná. Isto é muito importante, né? Conseguir por meritocracia, conseguir por trabalho. Porque o povo sabe, evidentemente, os fatos, contrafatos, no argumento de que teria sido a administração midiática, uma administração virtual e não na realidade. Governador, prestes a entabular, articular, com toda a experiência que tem, uma reeleição, obviamente que ele sabe aonde escolher e como escolher e a quem escolher. O Pato Branco ganha com isso, com certeza, absoluta e, consequentemente, nós teremos aí um futuro promissor. Claro que passa, nesse período que ele tem, né, para uma reeleição, se for candidato, ninguém é candidato ainda, do governador Ratinho Júnior, que certamente, em colocando a sua candidatura nas ruas, no momento certo, cumprindo a legislação eleitoral, fará eco para que, evidentemente, do governador, tendo dois mandatos, a permanência do ZUC para Pato Branco e para o nosso sudoeste do estado do Paraná, sempre será algo extremamente positivo, muito positivo. É força política, sem a qual as coisas não acontecem.